Aquele que em vida referia tudo à matéria, diz agora, o corpo nada é, o espírito é tudo. Allan Kardec O artigo da Revista Espírita, de janeiro de 1858, que nós escolhemos para a nossa conversa de hoje, tem como título, Uma Conversão. Allan Kardec nos conta, logo no início desse artigo, que um farmacêutico de uma cidade do sul da França havia perdido o pai há pouco tempo. Esse pai era objeto da veneração, da admiração e de toda a ternura de Georges, que é o nome que Kardec utiliza para se referir a essa pessoa. Esse pai havia desencarnado há pouco tempo e era considerado um homem de bem, uma pessoa bondosa e também instruída, aquelas pessoas que têm a sabedoria da vida. Por outro lado, era também materialista. Ele não acreditava em Deus, não acreditava na alma, nem na vida após a morte, nem nada que transcendesse a matéria. É assim que Georges, o filho, relata para Allan Kardec. Acontece que esse farmacêutico trava contato com o livro dos espíritos e já é tomado de certa surpresa, por conta do raciocínio, da lógica que ali existia. Já surpreso com a lógica, com a objetividade de O Livro dos Espíritos, ele relata a Kardec que se tivesse a oportunidade de conversar, de travar contato com o seu pai em espírito, e se nesse contato ele pudesse ali reconhecer que realmente era o seu pai, que realmente era o seu pensamento, a sua sabedoria, a sua bondade, que ele se convenceria da imortalidade da alma e que talvez acreditasse até mesmo em Deus. E então esse encontro mediúnico acontece. Kardec estava presente e através de uma médium, o pai de Georges se comunica. E nós gostaríamos de ler uma parte desse intercâmbio, dessa comunicação, das perguntas feitas pelo filho e das respostas fornecidas pelo pai, porque merece a nossa atenção e o nosso estudo. São respostas muito sábias de alguém que através da própria experiência consegue convencer o filho dessa realidade. O filho evoca o pai. Em nome do Todo-Poderoso, peço se manifeste o Espírito de meu pai. Estais perto de mim? Sim. Por que não vos manifestastes diretamente a mim, quando tanto nos amamos? Mais tarde. Poderemos nos reencontrar um dia? Sim. Breve. Há veremos de nos amar como nesta vida? Mais. Em que meio estás? Sou feliz. Estás reencarnado? Ou errante? Errante por pouco tempo. E aqui, um primeiro parêntese. No livro dos Espíritos, na parte segunda da Vida Espírita, capítulo 6, existe um item Espíritos errantes. Existe a pergunta. O que é a alma no intervalo das encarnações? Ou seja, pressupondo que existem reencarnações, que nós retornamos ao mundo físico. Entre uma encarnação e outra, enquanto estamos na espiritualidade, no plano espiritual, o que é a alma nesse intervalo? Pergunta Allan Kardec, no livro dos Espíritos. Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Então, a pergunta de Geórgios havia sido, ele já estava numa outra encarnação? Ou ele ainda estava nesse intervalo? Na vida espiritual, como espírito errante, que espera? E aí nós sabemos, a partir de outras obras, que esse intervalo, enquanto espírito errante, muitas coisas são feitas. Tanto a preparação para uma próxima encarnação, quanto trabalhos podem ser feitos. No livro Nosso Lá e no filme Nosso Lá, quem tiver oportunidade de ler ou de assistir, a gente consegue perceber nas colônias espirituais, quantas atividades podem ser realizadas, de auxílio, de assistência, quantas coisas são feitas nesse intervalo. Que sensação experimentastes quando deixastes vosso invólucro corporal? Perturbação. E alguns podem se perguntar, mas perturbação, ele não era um homem de bem? Ele não era um homem instruído? Apesar de materialista, a gente sabe que o mais importante não é dizer que acredita em Deus, que acredita nos Espíritos. O mais importante, como a doutrina espírita nos ensina, é o que nós realizamos, é o que nós fazemos, é o nosso mundo íntimo. Então, para tirar essa dúvida, no livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da nossa doutrina, nós temos na segunda parte, o capítulo 1, o passamento. E olha o que ele diz. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se um fenômeno de importância capital, ou seja, após a morte do corpo físico, após a desencarnação, o que acontece? Um fenômeno chamado de perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. A perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte, e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Praticamente todos passaremos por esse momento de perturbação, de aturdimento. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de desmaiar, ou até de acordar no meio da noite, de repente abrir os olhos e não lembrar bem quem você é, onde você está. A gente olha para os lados como se levasse uns segundos, assim, para recapitular a última cena, para fazer sentido aquela configuração. Eu já desmaiei algumas vezes, quem me conhece sabe. E todas as vezes que eu desmaiei, eu passei por essa experiência. Acordava, ficava até um tempo, assim, olhando para as pessoas sem esboçar nada, porque eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Acredito, porque não me recordo, que a experiência da perturbação seja mais ou menos isso, pelos relatos que nós já lemos no próprio livro O Céu e Inferno. A diferença é que isso pode durar para algumas pessoas alguns segundos, como dura para a gente na situação do desmaio, ou pode durar muito mais tempo, dependendo da situação dessa pessoa, principalmente da sua situação íntima. Mas concluindo essa leitura. A proporção que se liberta do corpo, a alma encontra-se numa situação comparável a de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. À vista apenas, distingue como que através de um nevoeiro. Mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesmo. Então, retornando à Revista Espírita, a comunicação entre Georges e o seu pai. Georges perguntou qual a sensação que ele havia experimentado assim que deixou o invólucro corporal, corpo físico. E ele disse, perturbação. Quanto tempo durou essa perturbação? Pouco para mim, bastante para ti. Olha só. Podeis avaliar a duração dessa perturbação conforme nossa maneira de contar? Essa parte é muito interessante. Dez anos para ti, dez minutos para mim. Mas não se passou esse tempo todo desde que vos perdi? Não há somente quatro meses da sua desencarnação? Se estivesse em meu lugar, terias sentido esse tempo. Isso é uma coisa também muito interessante que a gente percebe em vários relatos de espíritos desencarnados. Até mesmo em reuniões mediúnicas, a gente percebe essa relatividade do tempo. Essa divisão de tempo que nós temos aqui na Terra, na espiritualidade, é sentida muito mais rápido. Acreditais agora em um Deus justo e bom? Sim. Acreditáveis nele quando estáveis na Terra? Eu tinha presciência, mas não acreditava nele. Deus é Todo-Poderoso? Não me elevei até ele para avaliar a sua força. Somente ele conhece os limites de seu poder, porque só ele é seu igual. Ocupa-se ele dos homens? Sim. Seremos punidos ou recompensados conforme os nossos atos? Se fazes o mal, sofrer-lhe-ás as consequências. Serei recompensado se fizer o bem? Avançarás na tua rota. Estou no caminho certo? Pergunta o filho. Faze o bem e nele estarás. Acredito ser bom, mas estaria melhor se um dia como recompensa vos encontrasse. E o pai responde, que esse pensamento te sustente e te encoraje. Custo a crer que estamos nos comunicando. Tão maravilhoso me parece esse momento. E o pai pergunta, de onde provém essa dúvida? De que partilhando vossas opiniões filosóficas, fui levado a tudo atribuir à matéria. Então, ele estava espantado, porque por mais que ele quisesse acreditar que era o pai, mas agora o pai falava em Deus, na onipotência de Deus, em várias coisas, vários conceitos que transcendiam a matéria. A própria comunicação era uma transcendência dessa matéria. E por isso ele duvidava, como é lógico. E agora a resposta é perfeita. Estou, pois, nas trevas, meu pai? Sim. E Kardec relata, que após essa experiência, houve ainda mais uma comunicação, mais informações do seu pai, em um outro dia, através de uma outra médium, e que não apenas o Georges passou a acreditar em Deus, passou a acreditar na imortalidade da alma, na comunicabilidade entre os espíritos, como se tornou um espírita fervoroso. E a pergunta que eu queria deixar para a nossa reflexão. Vês de noite o que vês de dia?